BBC Notícias 1ª edição, tá de volta, meio-dia e quarenta e cinco, e a polícia prendeu um homem de quarenta anos, suspeito de usar carro de luxo e arma pra abordar e estuprar mulheres em Senador Canedo. Duas vítimas já reconheceram o agressor e a repórter Carla Lacerda tem mais informações sobre esse caso. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Michelle, boa tarde pra você que está ligado na programação da TV Brasil Central. Boa tarde, Michelle, boa tarde pra você que está ligado na programação da TV Brasil Central. Eu converso agora com o delegado titular da AD&T, Senador Canedo, pra trazer mais informações sobre esse caso. Delegado, a gente quer saber o que foi possível, o que tornou possível a identificação desse homem. Muito boa tarde. Boa tarde. Ele praticou um estupro em fevereiro, abordou uma vítima na rua, de posse de uma arma ou simulacro, ele obrigou ela a entrar no carro e a estuprou. Essa vítima foi encaminhada para o IML, foi coletado material genético, isso em fevereiro. Agora, mais recentemente, no início de junho, ele tentou praticar um fato semelhante. Ele abordou uma outra vítima na rua e de posse também de uma arma ou simulacro. Ele mandou que ela entrasse no carro, ela se assustou, saiu correndo. Mas essa segunda vítima, ela nos procurou e descreveu as características físicas, o veículo em que ele estava. E com base nisso, foi possível localizar o veículo, o indivíduo que foi preso, foi coletado material genético dele, foi feito confronto entre o material genético dele e o que foi extraído da vítima de fevereiro e o confronto foi positivo. A primeira vítima é maior e aí, assim que ocorreu o fato, foi coletado o material genético dela também, para que esse exame fosse feito depois. Sim, exato. Foi isso que permitiu que nós chegássemos à conclusão de que ele é o estuprador, com base nas informações da segunda vítima, que nos indicou com maior precisão o local em que ela teria sido abordada e, diferentemente da primeira, nesse local havia câmeras de segurança, de residências, comércios, enfim. Com base nisso, nós conseguimos identificá-lo. Inclusive, as câmeras de segurança mostram aí o carro que ele utilizava. Esse carro era dele? Esse veículo, na verdade, era alugado, era um Toyota Corolla, cor prata, do modelo novo. E, de acordo com o relato da segunda vítima, faltava a calota do lado dianteiro esquerdo. E os agentes de polícia na rua, em busca de imagens de câmeras de monitoramento, visualizaram esse veículo com essas características, abordaram o indivíduo e viram que as características físicas dele eram bem peculiares e compatíveis com o relato das duas vítimas. As tatuagens, a compreensão física, a idade e, principalmente, um defeito que ele tem. Ele é cego de um olho, tem visão monocular. Delegado, o que ele disse no inquérito? Ele nega, ele afirma que não praticou esse fato. Mas, diante da constatação do exame de DNA, não há como escapar da autoria. E a profissão dele? O que ele alegava que ele fazia? Ele se diz líder de movimento de trabalhadores sem terra. Inclusive, há algum inquérito aberto em relação à invasão de terra aqui em Senador Canedo? Bom, na verdade, existe um indicativo da possível prática de estelionato por parte desse indivíduo. Ele prometia glebas de terra para indivíduos que pagavam para ele ou para uma associação e, supostamente, ele iria conseguir alguma gleba de terra para esses indivíduos. Existe uma outra investigação em curso na Delegacia Municipal aqui de Senador Canedo que apura a prática desse possível estelionato. Ele pode pegar quanto tempo de prisão aí pelo estupro? O inquérito já vai ser remetido ao judiciário? Então, a pena prevista para o estupro do artigo 213 do Código Penal, considerando que essa vítima que foi efetivamente estuprada já era maior de 18 anos na data do fato, a pena é de 6 a 10 anos de reclusão. O inquérito agora vai ser relatado e concluído e encaminhado para o Poder Judiciário. Delegado, só mais uma pergunta relacionada ao material genético que foi coletado. É importante que quem esteja assistindo à matéria saiba que isso vai para um banco nacional e outros casos podem surgir de acordo com esse cruzamento de dados? Exato. O perfil genético dele foi extraído, vai ser comparado com o Banco Nacional de Perfis Genéticos de casos de estupro do Brasil inteiro. Quando ocorre uma situação de estupro, ainda que não haja indicativo nenhum de autoria, é imprescindível que a vítima compareça à polícia civil, vá ao IML, para que seja feita a coleta do material genético do autor. Ainda que não haja indicativo de autoria, esse perfil genético extraído, ele é encaminhado para um banco nacional e fica armazenado. E é feito um confronto, um cruzamento de dados, que é o que vai ser feito com esse indivíduo. É possível que haja positivação com outros estupros em Goiás ou até mesmo fora de Goiás, no Brasil inteiro. Muito obrigada. A gente acabou de conversar com o titular aqui da DEANTE, senador Canedo, o delegado Matheus Mendonça. Eu volto com você no estúdio, Michele. Obrigada.